Bom, entrando no apartamento aqui, logo à esquerda a gente já tem a cozinha, pia, espaço para fogão e geladeira, nada demais. Uma área de serviço aqui com tanque e nós temos também mais um banheiro. Aqui um banheiro extra, está um pouco sujo, mas dá para usar. Vamos lá, continuando. A gente vem aqui para a sala, sala legal, espaço bacana, bem iluminada durante o dia, espaço legal. Temos aqui um corredor com alguns armários e aí nós vamos para os quartos. São ao todo três quartos, nenhuma suíte. Todos bem completos em armário, tem um armário de tamanho bacana, para poder guardar bastante coisa. Vamos lá, dar uma olhada nos outros quartos. A planta deles é basicamente igual, são todos quadrados com um armário. Dá uma olhada no último quarto. Está vendo aí, mesma coisa. Espaço legal, todos estão com um cabo para antena. E aí, por fim, a gente vem para o único banheiro completo do apartamento. Inclusive com bidê. A inbox de vidro, bacana, não é todo apartamento que tem. Espelho, pia simples, pequena, mas é o básico, é o essencial. E é isso aí, esse é o apartamento.